Fala pessoal aqui do canal, tudo bem com vocês? Galera, vamos falar hoje de um smartphone que ele faz muito sucesso porque é um dos smartphones mais baratos da Samsung na atualidade onde você vai poder fazer suas fotos, seus vídeos, baixar seus aplicativos que é o modelo Galaxy A3, tá bom, aí da Samsung os links de referência dele estão todos aí na descrição vocês podem acessar para poder conferir e ver em todos os detalhes, todas as informações, tá bom são os preços mais baratinhos do Brasil para esse modelo de smartphone você pode estar acessando aí nos links da descrição, vale muito a pena muitas pessoas estão economizando aqui acompanhando as dicas do canal esse smartphone você vai encontrar ele em três colorações, tá o preto, o azul e o vermelho, bem bacana a palheta de cor que a Samsung disponibiliza para esse modelo de smartphone, pessoal é uma dica muito boa para quem precisa de um smartphone custo-benefício não quer gastar muito, mas precisa de um smartphone para baixar aplicativo para poder estudar, para poder trabalhar ele vai rodar os jogos mais simples, tá, pessoal porque acaba sendo um smartphone de entrada o foco dele não é no mundo gamer, tá bom mas é um smartphone bem legal para você que busca essa relação de custo-benefício, tá o bacana dele é que ele já tem uma tela HD+, tá onde você vai ter um conteúdo muito mais nítido, né a ciência de cor da Samsung é uma ciência de cor muito bacana ele vem com duas câmeras, onde você tem a câmera de profundidade de 2 megapixels abertura f2.4 e você tem na câmera principal bastante megapixels 48 com a abertura de f1.8 o que essa câmera de profundidade faz, pessoal? essa câmera ajuda você a desfocar o fundo levemente então dá aquele aspecto de um vídeo com o fundo desfocado né, uma foto com o fundo desfocado então deixa um aspecto muito mais profissional, tá vendo? isso aqui é uma imagem ilustrativa onde você tem um fundo levemente desfocado mostrando o trabalho da câmera de profundidade, tá bom? você também pode estar fazendo as suas fotografias no modo selfie onde é aquela câmera da frente onde você se vê esse modelinho de smartphone tem o som do Biatmos então assim, é uma experiência muito boa para quem não quer gastar muito mas já quer ter um smartphone mais moderno principalmente de uma marca de bastante credibilidade que é a Samsung um outro fator bem bacana também é que ele vem com um processador octa-core você tem 4GB de RAM, esse modelo e a memória interna dele é de 64GB mas se você precisar de mais espaço você pode comprar um cartão microSD e expandir até 1TB então armazenamento não vai faltar para você isso é um ponto bem legal para quem gosta de fazer muita foto muito vídeo, baixar muita coisa é bacana porque você tem bastante espaço de armazenamento ele também tem uma bateria de 5000 mAh dá para você passar o dia todo com o smartphone sem nenhum problema com a bateria só colocando para carregar no fim do dia à noite com ele você tem acesso à loja Android do Google, a Play Store dá para baixar YouTube, WhatsApp, Instagram cara, tudo, TikTok tudo que vocês quiserem utilizar Telegram, aplicativo de banco cara, os principais aplicativos que nós temos no momento você consegue baixar sem problema nenhum utilizando a própria Play Store que é a loja oficial do Google então fica essa dica uma ótima referência de custo-benefício para você que não quer gastar muito mas para você que já quer ter um smartphone mais moderno mais bonito e mais robusto aí dentro da categoria de entrada de uma categoria custo-benefício da Samsung os links de referência desse modelo estão todos na descrição acessa, dá uma conferida aproveita para deixar o like já se inscreve no canal e ativa o sininho para vocês poderem receber mais notificações assim que sair vídeo novo beleza? muito obrigado pessoal e até um próximo vídeo valeu!